Chocou no porto, ainda se ele tá pra lá em cima, e vambora, vem, é assim ó Novinha, só prazinha, desse jeito eu pego a linha Vou te levar pra night, convocar suas amigas Piscina, hidromassagem, coquetel pra refrescar Só os melhores bailes pra gente empoder sua Cortão de ouro pra fora, pra chamar tua atenção No pulso tem um braço, pressionei sua visão Saquei, foi só de dólar, suas amigas até choram Pediu pro avião, na porta era pistola Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche caiu e ela parou, sorrível Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche caiu e ela parou, sorrível Já vamos pôr do ano! E quem vai ter nisso aquele grito? Novinha, só prazinha, desse jeito eu pego a linha Vou te levar pra night, convocar suas amigas Piscina, hidromassagem, coquetel pra refrescar Só os melhores bailes pra gente empoder sua Piscina, hidromassagem, coquetel pra fora, pra chamar tua atenção No pulso tem um braço, pressionei sua visão Saquei, foi só de dólar, suas amigas até choram Pediu pro avião, na porta era pistola Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche caiu e ela parou, sorrível Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche caiu e ela parou, sorrível Morrinha, morrinha Morrinha, morrinha Morrinha